E aí galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 113 e vamos falar sobre o nacionalismo e o conceito de Estado-nação, um dos conceitos mais importantes da ciência política, da história também. E para isso estou aqui reunido com o nosso querido Luiz Domingos Costa de Querença, tudo bem Luiz? Tudo bem Alê, saudações a todos e todas, o nosso queris? Queris? Eu falo querência, misturei tudo. Querência, queris, querência. Bom, então saudações a todos e todas. Queria começar falando que a galera gostou do episódio da semana passada com a Márcia Angel Cândido do IESP do Rio de Janeiro, que apresentou o livro dela, a tese de doutorado dela, a audiência deu um grau, hein? Então agradecer de novo a ela e que os livros que ela doou, que a editora, essa publicação doaram para a gente vão se transformar em uma promoção em breve para os ouvintes. E agora voltamos a um episódio, vamos dizer, atemporal, né Alessandro? Atemporal. Mas conta para nós como a gente chegou nessa ideia aqui de falar sobre uma arquitetura importante lá. A gente revela todos os segredos editoriais do Maldita Policicagem aqui, vai ficar difícil. Bom, a verdade é que existe um mês aí de muitos mega eventos esportivos, a Copa Eurocopa, a Copa América e Olimpíadas de Paris, e a gente queria entrar nesses, transformar algum desses eventos em episódios, porque o Alessandro tem um gosto especial por tentar sociologizar esses eventos. E aí eu falei, ó, temos que começar com o Estado na ação, foi assim que começou. Só que aí a gente vai puxando o fio e aquilo que era um episódio vai virar dois, três, e a gente vai explicar isso ao longo desse episódio, como tem aberturas para outros episódios, o que vai depender das respostas dos ouvintes, do interesse de quem ouve, para a gente desdobrar em outros episódios. E foi parar no lugar nada a ver do que a gente tinha pensado no começo. É, não tem como prever. A gente estava pensando em Michael Phelps, Ayrton Senna, né? É, a gente estava pensando, como é que é o nome daquele esporte que o cara bate numa petequinha? É, porra. Uma petequinha que vai com a cesta, que é loucura. Badminton. Pensando no badminton e chegamos no nacionalismo, é uma loucura, né? Não sei como é que essas coisas se conectam. Bom, mas a semana ela é maluca também, né? Nós tivemos o debate nas eleições norte-americanas, aquele bafafá de que o Biden precisa ser substituído urgentemente, senão vai perder a eleição. O primeiro turno da eleição na França, uma vitória significativa da extrema-direita. O golpe na Bolívia, tentativa de golpe fracassada. Ou quase não, né? Eu acho que nem chegou tanto assim, né? O golpe na Bolívia. E aí o Milley já falou que foi um golpe falso para aumentar a popularidade do presidente, do Luiz Arce. Aí o presidente da Bolívia chamou o embaixador argentino de volta em retaliação. O pau está comendo no mundo e nós vamos... O Lula brigando com o mercado financeiro. O dólar que sobe, o dólar que cai. O Campos Neto e o dólar vai a oito daqui a uns dias. Está tudo... E a gente discutindo Estado-nação aqui, né? Está se fazendo de desentendido, né, Alessandro? Mas, na verdade, a gente espera encarar pontos... Por exemplo, discutir o nacionalismo, ação e nacionalismo, é importante para discutir depois a extrema-direita europeia também, que é nacionalista. Então, tem uma lógica nesse episódio atemporal. Confiem que tem, certo? É importante dizer isso. E também, antes de mais nada, tudo isso aqui tem uma parafernália técnica, existe uma necessidade de financiar o projeto. Então, para você que está gostando, muitos ouvintes novos, a gente percebe que chegaram, tanto nas redes sociais quanto nos tocadores, esse conteúdo é financiado pelos ouvintes. Ouvintes maravilhosos, virtuosos, pessoas de bem, cidadãos de bem. Então, se você gosta e acha que vale a pena, apoie o nosso conteúdo, uma doação financeira no apoia.se barra maldita politicagem, é um conteúdo independente, e é muito importante essas doações, senão o projeto não é possível, não dá para se viabilizar. São essas informações... Luiz, duas perguntas para você, então. Ah, sim, pois não. A gente abriu o negócio. Primeira, você é pacheco? Negativo. Negativo, então depois você conta melhor essa história. E tem uma imagem inicial para a gente ou não? A imagem inicial é o seguinte, né? A gente viu a efervescência nacionalista durante o Bolsonaro e o governo Bolsonaro. Ele próprio reivindica isso, né? Qual que é o grande legado, a grande contribuição dele. E ele falou isso explicitamente, não é uma política pública, não é o combate à fome, não é o combate ao desmatamento, ou não é o aumento... Ele não reivindica para si os méritos, o aumento do garimpo, que é o que ele defendia lá na campanha de 2018. Ele fala, o meu grande legado é o renascimento do nacionalismo, a adoção das cores do Brasil, da camiseta verde e amarela, da bandeira do Brasil. Isso esteve presente em momentos, em 7 de setembro, que ele ameaçou golpe, durante muitos dos eventos, na campanha de reeleição de 2022, e muito fortemente no dia fatídico, 8 de janeiro de 2023, em que aquela massa de pessoas ocupou os palácios do governo no Brasil. Que loucura, né? As pessoas ocupam para destruir os palácios que representam a nação, vestidos com as cores da nação. Defendendo a nação. Defendendo a nação. Então, esse é o ponto de partida. E outra coisa interessante, quando a primeira visita que o Bolsonaro fez na presidência dele aos Estados Unidos e ao presidente, que era o Donald Trump, ele prestou continência para a bandeira americana. Então, que nacionalismo é esse que exalta e enaltece as cores nacionais, a bandeira nacional, o hino nacional, e que presta continência para a bandeira norte-americana? A pergunta de saída é essa. Isso é fajuto? Isso é contraditório? A gente vai encarar isso no segundo bloco e no terceiro. Ficou um segredinho aqui, porque a gente tem uma opinião polêmica a respeito dessa pergunta, Alessandro. Polêmics. Então, no primeiro bloco, a gente vai encarar esse conceito. Hoje, nós teremos um primeiro bloco mais encorpado, mais estendido aqui. No segundo bloco, a gente vai tocar um pouco nessas discussões que estão ocorrendo agora. O Luiz vai falar sobre o bolsonarismo. A gente vai falar um pouco também do caso da França, ainda que por cima. Não vamos entrar, talvez a gente faça um episódio específico sobre a França, que é um caso importante, relevante no presente. E no terceiro bloco, diz o Luiz Domingos que ele está cheio de histórias de querência. Eu vou acompanhar ele e nós vamos enfrentar também uma luta de gostos para o dia de hoje. Então, continua com a gente, galera. Bom, Luiz, para começo de conversa aqui, esse nosso primeiro bloco, ele é quase que um grande quebra-pau acadêmico aqui, intelectual, né? Porque existe uma divergência entre os autores quanto ao termo, ao conceito de nacionalismo, né? Nós poderíamos separar em duas grandes famílias aqui, né, de início de conversa. Nacionalismo como um tipo de ideologia e nacionalismo como um tipo de produto cultural humano, né? Mais geral e mais escondido nas raízes humanas mesmo. Vamos começar com o nacionalismo como ideologia e a gente vai recorrer aqui ao querido Eric Hobsbawm. Então, vamos lá, Luiz. Poderia dizer para a gente o que seria nacionalismo para o Hobsbawm? Bom, então, você disse que tem duas vertentes, é isso? Uma que vê o nacionalismo como algo entranhado na população desde os tempos mais remotos. Não tem aquele samba? Desde os tempos mais primórdios. Então, seria uma coisa que vem muito antiga, remota, que compõe aquele povo. Isso seria uma primeira ideia que não é a do Hobsbawm. A do Hobsbawm vê a nação como um construto, uma coisa artificial, certo? Não está nas entranhas do povo. Foi lapidado recentemente por alguém. Por quem? Pela elite política que constrói a nação. Nesse período de nascimento dos países, que é, dependendo do caso, século XVII, XVIII, mais XVIII e XIX. Período de afirmação dos estados nacionais. O Brasil, por exemplo, século XIX, 1822, com a independência, de grosso modo. A França, logo depois da Revolução Francesa, os Estados Unidos, depois da Revolução Americana, as nações latino-americanas, todas no final do XVIII, começo do século XIX. Esse é o período de demarcação das fronteiras nacionais. Então, às vezes, com guerra e assim por diante. Logo após essas demarcações, essas guerras, a elite que governa o país, as autoridades, se vocês quiserem, começam a forjar os símbolos que vão representar essa nação, a partir da história do país. Aliás, para isso, dizem esses autores, os traumas históricos são superimportantes, porque você pega os traumas, por exemplo, uma guerra, uma doença, uma endemia, e transforma isso num símbolo. Por exemplo, o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. ressignificar as enchentes ajuda a fortalecer a identidade gaúcha, de superação, e tal, tal, tal. Então, esses são, além dos elementos tradicionais, uma língua comum ou uma língua que é transformada em oficial, privilegiada pelo aparato do Estado, um determinado traço físico, quando existe homogeneidade. Então, a nação é isso. O Robson, inclusive, tem uma afirmação que diz que é o nacionalismo de uma elite que constrói a nação como grupo coletivo político. Então, um grupo, no caso brasileiro, vamos a sempre o Brasil, que nós estamos no Brasil, Alessandro. Então, em particular, os militares do século XIX, a elite, a burocracia, a alta burocracia do aparato do Império Brasileiro, que era de brancos, de herança portuguesa, ia forjando quais elementos da sua história eles queriam transformar nesse desenho da nação. Então, essa ideia de que é artificial, e para usar a própria definição do Robson, aqui vou colocar aquela... mudar um pouco a voz, que é o projeto do nacionalismo significa exercer o controle soberano sobre uma faixa territorial tão contínua quanto possível, como fronteiras claramente definidas e habitadas por uma população homogênea, que compõe o seu corpo essencial de cidadãos. Bom, Luiz, essa definição do Robson, ela pode ser complementada, na verdade, com o Benedict Anderson, outro grande, um clássico, comunidades imaginadas. Você leu esse na graduação? Ah, um capítulozinho, na graduação você não passava de um capítulo, né? 20 páginas antes da aula, mentira, galera. O Benedict Anderson vai dizer que o nacionalismo, a nacionalidade, fazer parte de uma nação é um tipo de comunidade imaginada. Então, nós temos, acima de tudo, esse caráter de imaginação, que não significa um caráter imaginação como uma falsidade, mas imaginação como algo que está na cabeça das pessoas, acima de tudo, né? Então, o Luiz falou dos símbolos nacionais, por exemplo, existe a visão de que nós temos um passado em comum. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, veja, meus avós se identificavam mais com os japoneses, Eles tinham o quadro do imperador no quarto, né? O meu avô materno. E eu me identifico com Chinelo Havaiana, Caipirinha e Dom Pedro, né? Não tem nada a ver com essa história, né? E é uma coisa, pô, onde está a mudança disso, está na minha cabeça, né? Acima de tudo, eu comprei essa imaginação de que eu faço parte da comunidade brasileira, não faço parte da comunidade japonesa mais como o meu avô, que também era nascido no Brasil, o avô materno, tinha na cabeça dele. Então, nesses termos, comunidades imaginadas não como algo mentiroso, mas como algo que está na cabeça das pessoas. E aí, é aí que então que nós temos o papel da língua, o papel dos símbolos como um todo. Bom, e formação de uma identidade também, né? Mas, vai dizer o Benedict Anderson que essa coisa da língua, ela é fundamental para a gente entender a construção histórica disso, o desenvolvimento histórico disso. Você lembra daquele episódio que a gente falou sobre os livros, que eu esqueci o nome daquele tipo de literatura, que eles cumpriram um papel fundamental na construção dos direitos humanos, da noção de direitos humanos. Romances epistolares. Isso. Aqui, o tipo de explicação do Benedict Anderson vai dar em algo parecido, né? Um princípio de nacionalismo vai estar na autonomia das línguas europeias. Porque, vai dizer o Benedict Anderson que lá atrás, se a gente voltar lá atrás, as nossas comunidades eram comunidades religiosas, onde pessoas que eram cristãs, por exemplo, se viam como pai de uma mesma comunidade que defendiam um Deus, uma identidade, uma hierarquia única, né? E isso era predominante, né? Nesse tipo de reino ali, de reino, de comunidade imaginada, o latim, por exemplo, no caso católico, era a língua que estava dentro das câmaras de decisões políticas, dentro da igreja, dentro dos grandes livros da elite que era letrada. A mudança disso vai dar quando o capitalismo começa a surgir já dentro de comunidades que não são mais predominantemente dominadas pela igreja, em busca de ampliar o mercado, etc., eles acabam saindo do latim, abandonando o latim como a única língua dos livros, porque o latim só era falado na verdade pelas elites e começam a adotar a impressão de livros na língua nativa da população do povão. Então, ele traz um dado aqui que em 1500, segundo levantamentos do Bloch, aquele historiador importante, 77% dos livros impressos na Europa eram em latim, só eram acessados pela elite, a maior parte deles. Depois disso, esse número começa a cair porque começa a crescer esse interesse de vender livros para aqueles que começavam a ser letrados. Então, veja que legal. É aqui que os livros, por exemplo, que começam a sair na língua inglesa, na língua francesa, na língua espanhola e vai dizer o Benedict Andrews. A galera começa a ter noção de que existe um campo unificado de uma cultura, de uma certa língua que é compartilhada entre essas pessoas. Alguns símbolos, algumas histórias, algumas lendas começam a ser compartilhadas em toda essa comunidade e começam a formar, por acaso, sem a intenção de querer construir isso, essas comunidades imaginadas. Porque aí esse compartilhamento histórico, cultural começa a surgir. Então, a delimitação das línguas fortalece nesse período aqui. O Benedict Anderson vai mostrar, por exemplo, que em 1300, 1400, os países não tinham essa unidade linguística que nós temos hoje. Cada região falava de um jeito, ninguém se entendia com nada, enfim. essa coisa começa a ganhar uma fixação maior através desse mercado de livros. Veja só, que interessante. Interessante. Porque eu não tinha rádio, TV, na construção do Estado no século XIX, não tinha rádio, TV, muito menos internet. Agora, o Anderson ele toma muita bordoada por conta dessa expressão comunidades imaginadas. Os críticos, muitos dos quais inclusive antropólogos ou estudiosos de cultura, não só antropólogos, historiadores culturalistas, porque o termo imaginadas dá quase a entender que são imaginárias, que não existem, que são fake, que são uma coisa que a propaganda colocou na cabeça das pessoas, que não é o ponto do Benedict Anderson. Sim. O que ele está falando é que isso não existe um tronco originário, puro, como, por exemplo, o Brasil dos portugueses ou dos miscigenados, ou o Japão só dos japoneses, de uma etnia japonesa, que no Japão não é assim. Então, o que o Anderson, em primeiro lugar, que é essa escola que entende a nação como algo muito recente, o Anderson e depois o Hobsbawm, vão dizer aqui, não, não é que não haja verdade nessa construção simbólica, é que ela não tem uma origem comum pura. Na verdade, é uma junção de muitas etnias. Então, quando a nação tenta equalizar o corpo de cidadãos a uma etnia, isso é forçar para criar homogeneidade. Então, do ponto de vista do Benedict Anderson, imaginada significa que é imensa, muito grande, e que o indivíduo de uma aldeia lá de Paris do século XIX não conhece o indivíduo da outra cidade, mas ele se reconhece como francês já. Então, imaginar no sentido que você não precisa ver todo mundo e ver a extensão territorial daquilo para você, para aquilo fazer sentido para você. Essa é a ideia, mas tem verdade. Então, o Hobsbawm também fala muito disso de que você tem uma elite que formula esses símbolos nacionais, mas que tem apelo popular justamente porque interpela a história dessas pessoas, de verdade, com guerras, uma língua que vai se difundindo, momentos históricos de fundação, como, por exemplo, a Revolução Francesa para os franceses. Então, não é que não tem verdade, tem verdade, mas é uma via de mão dupla entre a elite e o povo. E aí nós poderíamos distinguir aqui, Luiz, essa visão do Estado-nação e desse sentimento nacionalista, mas existem também uma série de famílias declaradamente nacionalistas, mas que são mais ideologias políticas no sentido, para retornar naquele episódio lá atrás nosso sobre ideologias políticas, que tem um projeto nacionalista voltado apenas para a nação e que tem a nação como um sentimento unificador desse projeto desse povo. Normalmente, esse tipo de nacionalismo residente mais nos espectros à direita, recentemente, no mundo como um todo, mas existe essa visão mais de nacionalismo como projeto político, então aqui um conceito um pouco mais restrito à arena política como um todo. Só que, lógico, essas duas coisas se conversam, essas duas coisas não são excludentes uma da outra. Lógico que o nacionalismo político só surge por essa visão histórica dessa construção do nacionalismo como imaginário social aqui. O Robson também tem uns 50 centavos sobre isso. um outro texto mais recente ele vai dizer quando que isso que é o princípio da nação, a nação como um povo homogêneo que tem um estado, um território, uma língua predominante, quando que isso vai se instrumentalizar para uma luta política que é a minha nação ou o meu princípio nacional contra o outro. Ele fala que isso se dá a partir do final da Primeira Guerra Mundial com o projeto tanto encampado pelos americanos com a Liga das Nações quanto pelos russos com a União Soviética que é criar um estado para uma etnia e um grupo etnolinguístico apenas. Esse é o ponto da zika para o Robson. Por quê? As nações surgidas no século XIX, XVIII e XIX, elas, a maioria delas, a grande, a maioria eram nações multiétnicas. Os Estados Unidos, os Estados Unidos, o Reino Unido que tinha os irlandeses, os ingleses. Essas nações, portanto, elas acomodavam inúmeras etnias e com isso fazia com que a etnia não era um instrumento de batalha política. Quando a Liga das Nações e o projeto do presidente americano, Wood Wilson, queria criar um, depois da renegociação do mapa da Europa, um país para cada nação para criar ali no leste europeu, para criar um bolsão para conter a União Soviética. E o próprio Lenin também defendeu isso para criar na União Soviética estados étnicos. Quando você chumba, funde estado a uma etnia, estado, nação e etnia em uma só, você cria essa ideia exclusiva de que a minha tem que prevalecer sobre a sua. e aí você abre o quebra-pau, não é o quebra-pau do nosso episódio aqui, mas você abre o flanco para uma guerra nacionalista étnica. E aí é a emergência dos nacionalismos étnicos, que são muito comuns nos Balcãs, no leste europeu. Então, é aí que está o ponto de virada para o Robson. Mas é muito doido isso, né? Enfim, essa é uma discussão sem fim, porque a etnia não é também um conceito estático, no sentido de que você faz parte de uma etnia e pronto, as etnias vão se alterando com o tempo, elas surgem novas etnias a partir de fragmentações de outras, de criações de novas comunidades, é por isso que esse tema é completamente confuso, a gente não vai entrar nisso aqui porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui discutindo. Mas só para ter... Mas só para citar isso, a etnia também não é um conceito que fica estático e que pronto, acabou. Então, para citar um pouco dessa confusão toda que a gente está entrando aqui, Luiz, a Lilian Schwartz faz um grande cientista social brasileiro, acho que talvez a que tenha maior destaque hoje na mídia brasileira, ela faz o prefácio do livro do Benedict Anderson em português e ela vai ressaltar que o livro do Benedict Anderson ao trazer essa visão toda nos faz refletir quanto ao caráter imaginário de novo, caráter imaginário não quer dizer falso, mas o caráter imaginário de quase todas as unidades, identidades políticas que nós temos. São todas elas formas de imaginações que agregam pessoas que criam solidariedade entre grupos. Então, nesse sentido, vale a gente refletir no caso do Brasil o processo de criação dessa etnia brasileira, dessa comunidade imaginada que é o Brasil, quais são os símbolos que compõem... O processo de construção da nação brasileira, da etnia brasileira, muito difícil. É, da nação brasileira, enfim. Mas com símbolos, com uma história que a gente se identifica, com nós brasileiros como todos nos identificamos, etc. É uma loucura, você olha para uma sala de aula no Brasil, tem gente de 30 nacionalidades dos avós, que seriam diferentes, nacionalidades, etnias diferentes, e nós todos estamos ali aprendendo sobre o nosso passado em comum, que na verdade não é comum a ninguém. Mas é esse o caráter de imaginado, o caráter de compartilhamento das comunidades novas que é o Brasil, que tem 300 anos. Luiz, então, falando no Brasil, tem uma tabelinha para a gente ou não? Olha só, o primeiro ponto aqui é esse, né? A ideia de que não existe, raríssimo, são minoritários os estados-nação que detêm apenas uma etnia com o seu tronco e a sua base cultural, étnica ou linguística. Não existe praticamente isso. Um estado, uma etnia. Se a gente procurar no número de países, estados existentes, reconhecidos, que devem ser 180, 190 estados, dentro desses estados não existe uma etnia só. Ou raramente existe. Depois eu posso mencionar aqui que eu achei... Normalmente são ilhas, né? Ilhas de etnias, ou variedades de etnias. O que existe é uma etnia que se torna oficial ou dominante e começa a amalgamar as outras. Então, tem tabela, vai apontar para isso. Então, o caso do Brasil. Nós temos documentados, isso varia dependendo da pesquisa, mas são 305 etnias dos povos originários, as diversas etnias existentes depois da imigração, e 274 línguas entre os povos no Brasil. 305 etnias e 274 línguas. Mas, pegar um país menor, a Itália, que também tem uma identidade de italiano muito forte, hoje, atualmente, são 21 línguas e dialetos que são falados na Itália hoje, que se recorrecem como italianos, mas não deixam de falar suas línguas nas suas regiões. A Índia, nós falamos já em vários episódios, outros assuntos da Índia, da política da Índia, estão aproximadamente 400 povos e culturas e etnias na Índia. Cada um com 250 milhões de habitantes. Cada um com milhões de pessoas, A África do Sul, abordado recentemente sobre o Apartheid, 17 grupos étnicos. O próprio Uruguai, nosso vizinho pequeno, menor, com população com pouco mais de 3 milhões de habitantes, seis povos reconhecidos. Então, é raríssimo essa ideia de que a cada estado, uma etnia. Portanto, essa ideia de que a nação uruguaia ou a nação sul-africana é uma junção de povos diferentes. E quando você fala que a sua geração de origem japonesa já se reconhece mais como brasileiro como japonês, isso é fruto dessa socialização, dessa mistura nessa cultura e nesses símbolos. Então, você aprendeu a gostar mais da música brasileira, Gilberto Gil, que você gosta. O Alessandro faz aniversário no dia do aniversário do Gilberto Gil, é isso? É isso. Então, ele fica emocionado com essa coincidência. Gosta mais do Brasil do que do Japão no futebol, gosta mais do Brasil do que do Japão no futebol. Isso vale para, por exemplo, eu estava vendo o Casimiro Miguel, o pai dele é português vindo de Portugal para o Brasil. Então, ele gosta muito do time de Portugal, mas ele gosta mais da seleção brasileira. O pai dele já divide lá o gosto. Então, à medida em que essas gerações vão se dando, vem uma geração depois da outra, esse condicionamento cultural aqui vai fazendo que você se sinta brasileiro, por mais que você não tenha os traços de português ou de indígena. Você é japonês. Então, é essa ideia de que a nação se homogeneiza, mas ela guarda dentro de si uma diversidade monstruosa. Então, não existe uma etnia para cada nação. As nações são quase todas multiétnicas, mas, ao mesmo tempo, ela opera com efeitos práticos, mudando os valores das pessoas, as crenças, os sentimentos das pessoas. Essa é a ideia. No momento que o meu avô deve estar dando cambalhota no túmulo, mas desculpa aí, não tem jeito. O senhor me ensinou a gostar de futebol, feijoada, etc. Não tem jeito. Gilberto Gil. Gilberto Gil, é isso aí. Você falou que ia ter lugar com metinia só, você desistiu? É o Panamá, se eu não estou enganado. Só que eu não consegui confirmar na internet. Eu já ouvi falar que em um teste genético, que não é exatamente etnia, porque teste genético é ver lá quanto que a genética do povo varia ou menos varia, que a Islândia é um país muito homogêneo nesse sentido. Mas, enfim, isso é uma informação que nós teríamos que confirmar. Faz sentido, porque não é muita gente que vai parar naquele lugar. Bom, Luiz, então vamos atacar os acontecimentos recentes. Nós tivemos uma vitória parcial do nacionalismo francês agora. Nós já tínhamos outros países que demonstraram mesmo, mais ou menos, deram sinais parecidos de crescimento dessa vertente mais nacionalista, conservadora em vários lugares da Europa e do mundo. Tem uma explicaçãozinha na nossa bibliografia aqui sobre por que isso ocorre, quais são as chaves por trás disso, quais são as motivações que levam as pessoas a abraçar o nacionalismo como aí sim um projeto, uma ideologia política. Olha, Sandro, você já viu a frase do escritor inglês Samuel Johnson chamado A ideia que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas? Eu conheço, não. Um escritor francista inglês, Samuel Johnson, um escritor do século XVIII, escreveu isso. O patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Quer dizer o seguinte, segundo o Samuel Johnson, o canalha, quando ele não tem argumento para defender alguma coisa, ele mobiliza o patriotismo, a ideia de que essa é uma defesa da pátria, da nação. Você está contra a nação. Então, parte do que a gente está vendo tem muito dessa ideia do Samuel Johnson. Os grupos que reinventam, atualizam, intensificam a ideia de nacionalismo para a luta política que coloca o patriotismo como a sua cortina de fumaça, como a sua ideologia para esconder outros interesses. No fundo, é isso, em primeiro lugar. Isso vale para o nacionalismo europeu e vale, na minha opinião, para o bolsonarismo em parte também. Mas por que o povo abraça isso? Por que o povo vai nessa onda e reconstrói uma ideia de um único povo contra os outros? Que é o que está acontecendo na França com a Frente Nacional, que agora já não é mais Frente Nacional, mas é o partido da Mariana Le Pen que ganhou o primeiro turno dessa eleição e semana que vem nós vamos provavelmente analisar o segundo turno com mais calma. Agora é o reagrupamento nacional, né? Reagrupamento nacional. Enfim, o que acontece? Para uma literatura de corte marxista, e nesse caso estou falando de novo do Hobsbaw, o que acontece é o seguinte, numa situação em que a economia capitalista começa a aumentar a desigualdade e aumentar a insegurança econômica das pessoas daquele país, a nação surge como um lugar a se agarrar das bandeiras nacionais. Então, numa situação de aumento do desemprego, aumento do custo de vida, a inflação e chegada de imigrantes que em geral aceitam os empregos dos nacionais em condições piores, você tem a brecha para você criar a agenda nacionalista. Então, o Hobsbaw usa uma frase em que quando a sociedade falha, a nação emerge com toda a força. A ideia de nacionalismo emerge com toda a força. Essa noção está presente no Benedict Anderson também, ele vai dizer que a visão de nacionalismo não substituiu a religião no sentido histórico, mas é possível ver a ascensão dela justamente quando a religião cai, porque a população de alguma forma reflete suas esperanças nessa nova imaginação que ela coloca. Essa coisa de que nós como uma nova comunidade, como um país nós podemos prosperar. E aí você falando isso, Luiz, é mais ou menos igual com o nazismo na Alemanha, é mais ou menos parecido com o caso também do apartheid que nós vimos na semana passada, sempre em condições onde a população tem dificuldades econômicas, existe essa lacuna, parece, de onde o nacionalismo pode operar, no caso lá da África do Sul, a população africana de origem holandesa aceitou esse movimento pro apartheid justamente nessa condição também. É assustador, não sei, eu vou viajar, você quer falar mais alguma coisa séria que eu vou viajar agora. Eu quero falar rapidinho já pra você, não perde o seu tchan, mas assim, não significa que nacionalismo seja idêntico ao fascismo, mas o nacionalismo extremo é um dos ingredientes e um dos principais ingredientes do fascismo, só que precisa de outros, né? Precisa de outros, como a ideia de unidade, como uma ideia de unidade nacional, então o nacionalismo, à medida que ele vai se radicalizando, ele vai costeando o alambrado do fascismo. Isso, é uma questão de grau, né? É, isso é uma questão de grau. Então, as pessoas se ensinam patriotismo na escola, cantar o hino, defender a seleção brasileira, etc. Isso faz parte dessa construção nacional, mas à medida em que isso vai se tornando cada vez mais inegociável para outras culturas, para a troca de vínculos econômicos com outros países, né? Venda pra China, à medida em que isso vai se multiplicando em diversos pontos da arena política, você tá caminhando em direção ao fascismo. Agora fala o seu Tchan. Não, eu acho que esses nacionalismos no mundo ocidental, e aí, não sou eu que criei, obviamente, né? Lembra daquele livro do William Davis, dos Estados Nervosos, que a gente falou em determinado episódio? Eu acho que é disso que se trata, né? O mundo ocidental, no geral, ele tem visto uma menor capacidade de trazer benefícios, melhorias para a segurança, para a qualidade de vida dos seus cidadãos, e essa é uma lacuna que, enfim, que pode ser preenchida pelo nacionalismo, né? Por extremismos, nacionalistas, etc. Então, não à toa, né? Hoje nós temos o crescimento de todos esses na Europa, na América do Norte, etc. Mas você queria graça, você queria gracinha? Qual que era a gracinha? Não, mas não, era essa, né? Eu só tô falando, tô chutando, é um papo de maluco, né? É um papo muito longe, né? Essa coisa que o mundo ocidental tá perdendo força, etc., mas não sei se isso vai ser realidade num futuro próximo, mas eu vejo atualmente muito disso, né? Luiz, tem... O quebra-pórdia foi, né? Já, o quebra-pórdia tá rolando o episódio inteiro. A pergunta que a gente puxou no começo, ainda não destrinchou, é se o nacionalismo à lá Bolsonaro ou o nacionalismo bolsonarista, ele é fake, ele não tem lastro na realidade se ele é usurpador se ele tá pegando os símbolos nacionais pra uma construção falsa? Bandeira brasileira, camisa da seleção... Não, é um debate, um debate. Eu acho que existem respostas convincentes pros dois lados. Napa, que isso? Como assim? Não, não, agora você vai ter que explicar. Não, peraí, é... Pra mim é, obviamente é, mas eu não vejo momento na história recente do Brasil que não tenha sido, inclusive por outros políticos, etc, né? Sempre é. Não, porque tem esse caráter usurpador, imaginário, no sentido de ter esse caráter, essa característica meio populista, né? Mas eu acho que ele tem... Desconfiado sempre. Eu acho que ele funciona, porque ele tem uma... Ele carrega uma... Elementos de verdade. Mas no caso do Bolsonaro, ele é uma... No caso do Bolsonaro, do Millet, de vários outros líderes políticos atuais, é uma forma de você delimitar um grupo que se coloca como mais... Mais dono da verdade, né? Primordial. O grupo primordial da coisa. É... De uma forma esquisita, né? Porque, enfim, se coloca todo o resto como se não se importasse com a nação, enfim. Eu vou pegar aqui, ó. Mesmo quando o Bolsonaro, naquela cena patética, bateu continência pra bandeira norte-americana lá em 2019, nos Estados Unidos, que tava o Olavo de Carvalho, o finado Olavo de Carvalho, ainda tava por aí, lá na Flórida, eles fizeram uma reunião de Estado, né? Presidente brasileiro, presidente americano, ministros, deputados e etc. O Bolsonaro levou uma camisa do Brasil pro Trump e aí ele sentou-lhe a continência pra bandeira americana. Bom, caramba, mas ele não defende as cores brasileiras e tal? Eu acho que não existe uma contradição nisso. Sabe? Por quê? Porque o que que o Bolsonaro tá interpelando é uma visão de brasileiros, que são brasileiros brancos, homens, um patriarcado, de uma classe média alta que não quer direitos e oportunidades pros muito pobres, que sempre teve sua posição de privilégio, que tem uma visão pró-Estados Unidos, que tem uma visão favorável ao império norte-americano. Então, quando ele faz aquilo lá, ele não tá negando o símbolo brasileiro, ele só tá falando pro Brasil, vamos ser um país cozinha dos Estados Unidos. Entendeu? Não existe contradição. Nesse sentido, existe uma certa, um lastro na cultura dessas pessoas que apoiam o bolsonarismo que dão certa verdade pra esse nacionalismo, que é um nacionalismo que nega a diversidade étnica, a diversidade de gênero, a diversidade sexual, tudo isso. Mas, é uma forma de tentar transformar essa minoria ou esses brasileiros herdeiros dos privilégios no Brasil e negar todo o resto. Isso é o trabalho de um nacionalismo propriamente dito, de negar essas diferenças. Luiz, eu tava ansioso por esse momento. Você disse que não tem uma acontecer em querência, um acontecer em querência, você tem dois acontecer em querência. Conta pra gente o que é. Quais são essas histórias que você preparou? Rapaz, tem uma expressão aqui que ela tem uma metralhadora... Quando começa com rapaz, é que a coisa é boa. ela tem uma metralhadora de significados. Palavra, como se diz aí nos bastiões clichês das aulas de ciências sociais no Brasil. Uma polissemia maluca aqui, tá? Mas, antes de chegar nessa palavra que é a palavra do dia pra nós todos, deixa eu contar o caos anterior aqui que tem mais... Pra fechar, pra dar coesão pro episódio, que é a história do Exército Brasileiro. o Exército Brasileiro com E maiúsculo e B maiúsculo não faz sentido antes de existir o Brasil. O Brasil, a formação do Estado Brasileiro é uma coisa que se dá entre, em algum momento, entre 1822 com a proclamação da independência e 1889 com a proclamação da república. Por que que... Ou tem, pra alguns autores, só com Vargas é que esse Estado termina de ser construído em 1930. Se vocês quiserem saber por quê, manda uma mensagem para a caixa do Alessandro, que daí ele vai concordar em fazer um episódio sobre a formação do Estado Brasileiro e que ele ainda não concordou. Existe um baita debate interessante sobre isso que dá um ou dois episódios. Mas, o fato é que não tem como falar em Exército Brasileiro antes de 1822, nem se você fazer a máxima força, porque não existia o Brasil. O Brasil antes era até 1821, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, se existisse um exército, era o exército português. Pois bem, o nosso exército, o Exército de Caxias, o Exército de Caxias, como eles gostam de dizer, tem um hino e reivindica a sua história e até montando o episódio eu vi uma monografia lá da Escola Superior de Guerra falando que a origem do Exército Brasileiro é de 1648 e 1649, que foi quando se deu a Batalha dos Guararapes. a Batalha dos Guararapes, ninguém lembra, porque já faz tempo que estudou, foi quando o exército imperial português trouxe uns barquinhos ali na costa de Recife, Pernambuco, e umas tropas por terra para enfrentar os holandeses, a ocupação holandesa. Foi a guerra, uma das partes da restauração do Império Português, porque a gente tinha ficado sobre o domínio espanhol um período, nesse período de domínio espanhol, Espanha não deu moral nenhum para o Brasil, os holandeses ocuparam e aí depois Portugal foi restaurar a sua colônia. E aí teve essa Batalha de Guararapes que ali teve de fato a participação de índios, de negros e que ajudaram o exército português. Então, isso é em 1600, caramba, século XVII, o Brasil é fundado no século XIX, então quase 200 anos antes. Por que o Exército Brasileiro em monografias e no hino do Exército Brasileiro atualmente fala que a origem do Exército Brasileiro com E e B maiúsculos é desse período? Porque essa é a alquimia que uma ideia nacionalista faz, ela cria mitos de origem. Mito fundador, né? Mito fundador, exatamente. Então, a Batalha dos Guararapes que fala que teve miscigenação na defesa do território brasileiro contra o inimigo holandês, sempre tem um inimigo, uma dor, um trauma, e isso se transformou no mito de fundação, no mito fundador do Exército Brasileiro, por mais que não seja estapafúrgio. Aí, na monografia que eu estava olhando ali, olha, o que eu faço pelos ouvintes e por você, Alessandro? Fui ler uma monografia de aluno militar, muito interessante, inclusive. Ele diz que do ponto de vista institucional, não é, de fato, o momento de origem do Exército Brasileiro porque não tinha Estado Brasileiro, como a gente está dizendo. Mas ele fala que do ponto de vista emocional é o momento fundador do Estado Brasileiro. Você vê que os caras vão fazendo uns cabalachos, né? Então, essa é a primeira história. Agora, relaxa. Então, Então, quando vocês, o foro, o foro, o medo dele em Brasília sempre fica tirando o sarro de que o Exército Brasileiro usa essa Batalha dos Guararapes como seu momento de origem. E está tirando só porque é o que ele fala. Mas é a ideia de você transformar isso num momento de fundação, num mito mesmo. Então, é por isso que funciona. Funciona para os caras que estão lá na escola da Amã, para os praças, enfim. Cara, a Grécia moderna, a Grécia contemporânea, ela reivindica um mito fundador que não tem nada a ver, que a Grécia antiga, o Império Grego antigo, o povo mudou, já trocou tudo, trocou cultura, trocou tudo, e eles reivindicam aquilo. É assim que funciona. Criador de solidariedade. E a segunda história? Agora podemos soltar o cadastro do sapato, esticar um pouco as pernas e puxar um negocinho aí. dizer que agora vem a parte história maravilhosa. Nós temos um professor que adora o adjetivo Pacheco. O Pacheco é o nome em primeiro lugar, né? O fulano. Você vai contar a origem do Pacheco? É uma história boa, pô. Você quer história ou você quer resumo? História boa é história detalhada. Então, fala, fala, fala. Bom, a bem da verdade, Pacheco, antes de mais nada, ela é o nome de uma música do Raul Seix, que é Doutor Pacheco. Os fãs de Raul Seix vão saber qual música que é. Doutor Pacheco, vai doutorá. Bom, mas não é isso que nós estamos falando. Pacheco é um personagem do Eça de Queiroz, escritor, grande escritor do século XIX, que era um personagem que era um bacharel, que não tinha nenhum brilho, mas que ele conseguia fazer a vida pelo charlatanismo, pela enganação, frases feitas. Isso ficou guardado na memória, está no dicionário brasileiro. Hoje, se você colocar pachequismo, é o indivíduo que engana muito e se dá bem, fazendo uma menção ao termo da Eça de Queiroz. Só que quando a gente fala nas rodas por aí, onde você frequenta esses lugares insalubres, Alessandro, que gosta de futebol e tal, quando você fala em Pacheco, não tem nada a ver com um personagem da Eça de Queiroz. O Pacheco é o cara que torce para o Brasil, para a seleção brasileira, loucamente e acriticamente. Ele torce só porque é Brasil. O Brasil é Brasil, o único pentacampeão mundial, única seleção. O maior Pacheco da nossa geração talvez tenha sido o Galvão Bueno. Da onde vem essa expressão? Esse é o que eu trago para vocês do Maldita Politicagem em homenagem a esse professor que gostava dessa expressão. começou assim, em 1982, aquela seleção magnífica do Tele Santana, Sócrates, Zico, Falcão, Patati, e todo mundo com a maior esperança de ganhar o Tetra lá na Espanha. A Gillette, a marca de lâmina, criou o personagem Pacheco para ser o seu mascote na Copa de 82. E aí um cartunista fez o desenho dele, é um cara muito desengonçado com a boca muito grande e fica gritando gol e a fantasia dele foi bolada pela equipe que fazia a roupa do sítio do Pica Pau Amarelo. Aí houve um acordo da Gillette com a CBF, ele foi para a Espanha no avião do Brasil, muitas fotos, foto o tempo todo, e ele acompanhava todos os treinos da seleção brasileira. E ele era o torcedor que não, sabe, ele só não podia falar mal do Brasil. E aí, olha que detalhe, ele começou a contrabandear lá na Espanha, na concentração do Brasil, começou a contrabandear cigarro para os jogadores brasileiros. O Sérgio Chulapa chegou nele e falou assim, ó bicho, você que fica ainda saindo e voltando daqui do treino, arruma um Hollywood para mim. Aí ele levou um pacote de Hollywood para o Sérgio Chulapa e o Sérgio Chulapa tinha que dar a camiseta da seleção para ele que ele nunca deu. Então, o personagem depois era um promotor de vendas da Gillette que foi colocado dentro do boneco. Ele revelou que o Sérgio Chulapa nunca deu a camisa pela qual ele ganhou um pacote de Hollywood de um filtro amarelo. Bom, Sérgio Chulapa que é o guia do tour, né, no estádio Vila Belmiro, estádio do Seu Santos. Não, pô, aquele é o único tour necessário no Brasil, né. Aí, mas a história continua. ele, o Brasil perdeu para a Itália nas quartas de final, um trauma coletivo, né. E aí, quando ele voltou para o Brasil, o mascote e todo mundo, teve uma capa do Pasquim, aquele jornal de humor do Ziraldo e equipe, que fazia com que a culpa da derrota era daquele boneco sem vergonha. porque aquele boneco com aquele fuzuê besta foi o que secou a seleção de 82. Bom, e a pergunta que ainda não fechou, como que, o que que tem a ver o Pacheco do Eça de Queiroz com o Pacheco da Gillette? Essa pergunta é de um milhão de dólares, Alessandro. Ninguém tem certeza, mas rumores, boatos, dizem que nos meios de comunicação e publicitários da década de 80, o Pedro Bial, jornalista, tinha o apelido de Pacheco, em menção ao Pacheco Picareta da Eça de Queiroz, do Eça de Queiroz, certo? E aí, o publicitário que criou o personagem gostava dessa brincadeira e achava o termo Pacheco muito sonoro, Pacheco, o Pacheco. Então, aqui, o Pacheco de 82 se encontra com o Pacheco do Eça de Queiroz, que é de um texto escrito em 1900. Veja que história. Então, quer dizer que nós todos utilizamos como sinônimo de uma pessoa nacionalista no futebol, pelo menos, a gente usa o apelido do Pedro Bial. É, que era uma forma de depreciativa pelo perfil do Pedro Bial. Será que o Pedro Bial é um advogado medíocre? Um bacharel? Não sei. Aí fica com o ouvinte avaliar. Não sei se ele pode ser classificado assim. Mas nós temos grandes pachecos que ouvem uma dita politicagem. Em particular, o Lucas Estrugala. Um abraço. Esse é o maior pacheco vivo. Um torcedor intransigente da seleção brasileira. Gosta do adulto Ney. Gosta de tudo que... Do adulto Ney. Muito bom. Ô, Luiz, acho que a gente está estourando o tempo aqui, hein? Pô, mas essa é uma das maiores histórias de todos os tempos do que aconteceu em Querença. Não tem jeito. Esse foi muito bom. Eu fiquei muito feliz que eu não encontrei a história para contar para vocês. Mas vamos caminhar para o nosso encerramento aqui? Pode ser? Vamos. A gente vai acabar cortando parte do roteiro. Mas, galera, obrigado pela audiência. Siga a gente lá no nosso Instagram. Nós temos Twitter parado também, mas nós temos Twitter e YouTube. Ambos estão parados, mas a gente promete que em breve nós teremos uma programação específica para essas plataformas. É isso. Obrigado mais uma vez pela companhia. Boa noite, Luiz. Um abraço. Um abraço. Obrigado para quem escutou até o final. E sempre que você puder, vai lá, coloca cinco estrelinhas, compartilha. E aqueles que gostam e acham que o projeto deve prosperar, vai no apoia.se barra Maldita Politikagem e deixa uma contribuição para a gente. Um abraço. Luiz, eu acho que você devia retornar a falar o Caraminguá, porque desde que você abandonou, os nossos apoios diminuíram, viu? as duas ações caíram vertiginosamente. Então, se você puder e gostar, doe um Caraminguá, doe uma rapa de tacho para a gente no apoia.se barra Maldita Politikagem. Um abraço, galera. O Maldita Politikagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto. Agradecimentos Agradecimentos Tchau, tchau.